A Maravilha de Aquarela A Maravilha de Aquarela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua galtadeira Espírito Santo O tempo é o samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como vieja a santa missa da capela Salve o samba, salve a samba, salve a samba, salve ela Salve o manto, assim o trono da portela Descubrando o tramposo do alfado carapá Como vieja a samba, salve a samba, salve a samba